Leitura do livro da Saboria Leitura do livro da Saboria A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Senhor, sois o meu Deus, desde agora vos procuro. A minha alma tem sede de vós, por vós suspiro. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Quero contemplar-vos num santuário para ver o vosso poder e a vossa glória. A vossa graça, o mestre e a vida. Por isso os meus lábios, onde cantamos louvor. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Amém. 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 A minha alma é de Deus, o Senhor é o meu Deus. A minha alma é de Deus, o Senhor é o meu Deus. A minha alma é de Deus, o Senhor é o meu Deus. A minha alma é de Deus. A minha alma é de Deus, o Senhor é o meu Deus. A minha alma é de Deus, o Senhor é o meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. A minha alma é de Deus, o Senhor é o meu Deus. A minha alma é de Deus, o Senhor é o meu Deus. A minha alma é de Deus, o Senhor é o meu Deus. A minha alma é de Deus, o Senhor é o meu Deus. A minha alma é de Deus, o Senhor é o meu Deus. A minha alma é de Deus, o Senhor é o meu Deus. A minha alma é de 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 Deus.